Mother dogs say quack, quack, quack. Olha a mano. Five little dogs come back. Olha lá, Verônica. One, two... Olha, Verônica. É isso que eu tirei foto. Olha, Verônica. Olha a Marcella. Ih, tem uma galinha disfarçada no meio. Sempre... Olha aí, Verônica. Sempre tem uma piranha querendo andar com... andar com as mulecas chicas, né? Olha lá. Five little dogs... One, one girl... All over the hills and fall away. Mama, they say quack, quack, quack. Olha os patinhos correndo. Pisou na lama, né, Thayna? É isso aí. Bom saber. Vai tirar tudinho antes de entrar lá. Olha a Marcella. Olha a Marcella. Corre! Verônica, vai pra lama não, Verônica. Não! Ih, tem porto aqui, Marcella. Não, sério? Porco. Minha mãe tem favor de porco. É, mas eu tô filmando aqui agora. Não posso ficar aparecendo. Minha mãe tem favor de porco. Vem. Vambora. Olha o bigodinho do gato. Esse é bonzinho. Vidão, hein? Não tem medo. Pô, eu queria ser só esse gato aí. Tá bom. Tá comendo bem pra caralho, faz nada. Ai, aqui é lama. Vamos andar pela grama. Corre um pouquinho. Grama? Só corre. É, dá pra ver nunca. Uuuh! Gat, se batiam foto aqui. E eu? E eu? Vamos aparecer naquela quente ferrinha